Olha pra cá, pra câmera. Deixa eu ver se vai gravar. Então, Vanessa, você... Como você está se sentindo aqui na... no Museu do Ipiranga? Muito feliz. Muito feliz? Então, vamos conhecer mais alguma coisa sobre o Museu do Ipiranga. Nós estamos subindo agora as escadas que dão acesso à casa do museu, do Dom Pedro não é, porque o Dom Pedro já não existe mais. Mas os seus objetos ainda se encontram aqui. E nós estamos agora entrando... Estamos na parte já superior do Jardim do Dom Pedro. Temos uma bela vista. Estamos entrando agora, vamos caminhar. Tem mais uma escada que dá acesso ao museu, né? Olha aí. Muito linda essa paisagem aqui. É... A cor dela é a cor... A cor do prédio é a cor mostarda. Foi daqui, ó. Vou virar. Essa é a visão que Dom Pedro teve aí dos seus escravos trabalhando. Foi ali, na parte de baixo. Mais pra frente. Aqui. Essa foi a visão do amigo Dom Pedro. Dom Pedro teve essa visão aqui, ó. que nós estamos tendo agora. Nós estamos tendo agora. Aqui é o lago principal dele, né? Que ele aqui criava as suas carpas, que já não existe mais aqui. Esse passeio, esse jardim maravilhoso, ó. Tudo que Dom Pedro criou pra sua glória. Já não existe mais. Aí, de novo, nós viemos aqui a Vanessa. E vamos entrar pra dentro do... Se for possível, nós vamos entrar. Pra dentro do museu. Nós vamos... É... Estamos entrando agora... Adentrando... Pra dentro... Do Museu do Aipiranga. Não sei se é possível entrar esse horário, mas... Porta de acesso aqui... Deve ser... Deve ser. Ao lado, oi? Deve ser. É o... Temos que entrar pelo outro lado. Aqui é o palácio dele, aqui, ó. Palácio... Museu Paulista. Isso aqui é uma das plantas que o... Que o... Uma das árvores que o... Dom Pedro plantou aqui. Muito bonita. Pessoas conhecendo o museu. Que é uma caminhada gostosa, né? Vanessa passou na frente. Nós estamos entrando agora, né? Entrada. Só que tem que... Pagar a entrada aqui. Ou a entrada é livre, Vanessa? Hein? Você me pergunta uma coisa dessas? É livre. Para o público. A livre para o público. É livre para o público. É livre para o público. E aí, Vanessa, você está cansada? Não, nem um pouquinho. Não está cansada. Como é que é a entrada aqui, senhor? R$ 26,00. Não é permitido fotografar, tem de celular e tocar nos objetos. Ah, é? Então vamos lá apagar a quinta. Vamos desligar. Obrigado.